A operação da polícia rodoviária começa nesta quinta-feira e vai até domingo à noite, dia 10. E por operação, entenda mais radares nas estradas, mais viaturas, policiais e bafômetros, principalmente nos lugares e horários historicamente com mais acidentes. Na Semana Santa de 2022, 115 motoristas foram flagrados bêbados. 261 foram multados em ultrapassagens indevidas. Ainda que o alvo da PRF seja sempre a segurança nas rodovias, os policiais também vão estar de olho em veículos roubados, armas ilegais, drogas e contrabando. No trecho norte da BR-153, entre Porangatu e Séris, o tráfego é proibido para carretas ou outros veículos muito grandes. das 4 da tarde até 10 da noite de quinta-feira, das 6 da manhã ao meio-dia de sexta e das 4 da tarde até 10 da noite no domingo. O tráfego para esses veículos volta ao normal na segunda-feira. A intenção de cada uma dessas operações em datas de muito movimento nas rodovias é reduzir os acidentes. A Semana Santa do ano passado não foi das mais graves, mesmo assim, trágica. Duas pessoas morreram e 46 ficaram feridas em 38 acidentes. O estado tem mais de 4 mil quilômetros de estradas federais. Mas a maior parte das infrações e dos acidentes acontece no trecho urbano entre Goiânia e Aparecida, que tem apenas 25 quilômetros.